Cada bichinho de estimação tem uma, digamos assim, um cacuete. A gente até ensina isso, né? Eu tenho dois bichinhos de estimação que eu adotei, que é o Félix e a Bibi, dois gatinhos de rua. E o Félix, gente, eu ensinei a Bibi a sentar. Eu falo, senta, e ela senta. É uma loucura, né? A gente vira, parece um adestrador, né, dos bichos que a gente tem. E o Félix aprendeu que toda vez que ele dá uma leve mordidinha na minha canela, é porque ele quer carinho. Então ele chega, ele morde a canela, eu faço carinho. Aí eu paro de fazer, ele morde a canela de novo. E assim por diante, até cansar, né? E a gente faz até o bichinho cansar. Aí eu recebi um vídeo por e-mail de um gatinho que pede carinho de uma forma diferente. Eu achei tão fofo e eu quis mostrar pra vocês. Olha aí. Tempete. Oferecimento Hospital Veterinário Unifil. Cuidando cada dia de um jeito novo. Tchau. 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 Ai, gente, como não amar os bichos? Fala pra mim, como não amar? Fala sério.